E é isso aí galera, meu nome é Leandro Ambrosa, trazendo mais um Vlog Sem Pauta aí pra vocês Mas antes, não deixa de dar seu like, seu joinha, seu gostei, se inscreve aí no canal e ativa o sininho da notificação Que sempre que sair vídeo novo você vai ter atualização Então vamos lá pro assunto de hoje? Vamos lá em 3, 2, 1, vai! Fala galerinha, meu nome é Leandro Ambrosa, como eu falei no início do vídeo Hoje eu vou falar de uma pessoa muito importante, que sim, ela foi muito importante pra ciência forense e pra ciência criminal, inclusive Hoje eu vou falar de Francis Glessner Lee, exatamente, nasceu em 25 de março de 1978 E faleceu 27 de janeiro de 1962, exatamente E como eu falei sobre ciência forense, exatamente, ela foi uma pessoa que contribuiu pra ciência forense dos Estados Unidos da América Ou EWA, como você preferir Bom, o sonho de Francis, ou Fleming, pros amigos, ou pra família, era estudar, exatamente Pelo fato de ser mulher naquela época, ela não poderia estudar Exatamente, o sonho dela era estudar E o irmão dela, ele fez o ensino fundamental, o ensino médio E depois ele cursou a faculdade, que era um sonho que ela tinha muito Mas, assim, tipo, como ela tava em casa, o sonho dela era estudar Ela estudava desde o ensino fundamental, o médio, só que em casa, com os materiais do irmão E aí, obviamente, o irmão foi cursar medicina e ela foi atrás com os materiais do irmão, óbvio, como eu falei E foi indo, ela foi pesquisando, foi estudando E aí, um dos colegas que era muito amigo dela, que era o George Byrdes Ele falou com ela, desabafou que a ciência forense nos Estados Unidos era muito falha Eles mexiam nas coisas, pegavam sem luva, contaminava toda a cena do crime O que dificultava descobrir qual era o assassino E aí, nessa época, as casas de boneca estavam muito em alta Aí você pensa, o que tem a ver uma coisa com outra? Calma que eu vou chegar lá, porque ela fazia dioramas com essas casas de boneca pra tentar solucionar crime Algum dia eu vou fazer um vídeo só sobre diorama, explicando o que são dioramas, pra que servem e tudo mais O que tem a ver as casas de boneca com cenas de crime Eu vou explicar pra vocês e nisso eu já vou explicando o que tem a ver com esse caso, só que no outro vídeo Inclusive, o perfeccionismo de dioramas, eles refletem exatamente no trabalho da Lee Exatamente no trabalho dela Pois seu pai era colecionador de móveis finos, então ela já pegava partes móveis, tudo, pra fazer os dioramas dela E aí ele chegou até a escrever um livro, né, que foi escrito por John J. Glessner House Isso mesmo, esse é o nome do pai dela, no caso E assim, além dela gostar desse lance de cenas de crime, de tentar desvendar os mistérios e tudo mais Ela gostava muito de Sherlock Holmes, então ela estudava muito, ela gostava muito de mistério, de estudar E os livros Sherlock Holmes ajudaram muito com isso, foram praticamente uma escola Mas o jogo virou quando ela se tornou idosa, isso mesmo, porque aí sua família já tinha morrido Ela tinha herdado toda a herança da família Aí como as faculdades só queriam de dinheiro, então ela pegou, ela deu parte dessa herança Em troca de que ela pudesse estudar, isso mesmo, ela estudou medicina E também com a condição de que implementasse um curso de medicina policial Nos cursos, assim, de medicina Então, tipo, ela revolucionou a medicina forense E aí, durante as décadas de 1940, 1950 A Gessner, ela organizou, assim, uma série de seminários sobre, né, medicina forense Sobre cenas de crimes, sobre realizar Inclusive, ela acabou desvendando com diversos crimes, com esses dioramas E também com a medicina forense, tipo, tomando mais cuidado Colocando luva, não mexendo, usando escova Inclusive, ela organizou até série de palestras com policiais, isso mesmo Que chamava Nuxial Studies Unexplained Death Isso mesmo, então ela organizou essa série de palestras, até mesmo com policiais E aí, 18 desses 20 dioramas que ela criou na época, assim, que já é bastante Até hoje são usados em cenas de crime, em cenas, né, reais Tem até um lance de dioramas que fazem como se fosse um campeonato Entre a polícia mesmo, pra descobrir cenas de crimes É bem interessante isso daí E aí, em 1943, ela foi nomeada a primeira capitã do batalhão de polícia Em New Hampshire, tornando a primeira mulher associada do batalhão de polícia Na Associação Internacional de Chefes de Polícia Frances morreu em 27 de janeiro de 1962, em New Hampshire Porém, os trabalhos dela de ciência forense são usados até hoje E ela causou uma revolução e vai cada vez mais evoluindo os trabalhos de ciência forense graças a ela Então quando você achar que nada vai dar certo na sua vida, pensa na Frances e vê que se com ela deu certo Com você também vai dar certo, beleza? Mas é isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixa de dar seu like, seu joinha Se eu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação Que sempre que sair vídeo novo, você vai ter atualização Comenta aí se vocês já conheciam esse caso, se vocês não conheciam, o que vocês acharam Porque aí pode sair um segundo vídeo sobre isso Compartilha esses vídeos nas redes sociais, Facebook, grupos de Facebook, Whatsapp Grupo de Whatsapp, entre demais redes sociais Que vocês gostando, curtindo, compartilhando, comentando O YouTube entendeu que vocês gostaram do vídeo Começa a passar o canal pra frente, o canal começa a ganhar relevância, beleza? Muito obrigado e falou! Tchau!